Ô Richard, você sabe que eu conversei recentemente com a Rosana Jatobat, você sabe que está envolvida jornalista com essa questão da sustentabilidade já há muitos anos, ela migrou para esse nicho, para esse assunto, estuda bastante isso, e ela, comentamos aí a política ambiental do atual governo e ela foi muito crítica. É um grande retrocesso, fico muito triste, e outra luz não é apenas uma questão de imagem, de ser páreo internacional, execrado pela comunidade internacional, pelas posturas, não. Não é apenas isso, é uma questão mesmo de mercado, porque na medida em que você desmata, você queima, você acaba com as florestas, você retira do Brasil a capacidade que a gente tem de gerar riqueza, emprego e renda com a floresta em pé. Você, sendo embaixador do ecoturismo, de alguma maneira fazendo parte, eu não sei se você considera fazendo parte desse governo, você está de acordo com o que está sendo feito e tão criticado por tanta gente envolvida com o meio ambiente? Então, quando você fala em meio ambiente, parece que é uma coisa só, uma coisa pequena. Quando a gente fala em meio ambiente, tem uma diversidade de fatores que a gente tem que começar a entender. Eu fui um crítico ferrenho do governo atual quando estava nas queimadas do Pantanal, eu acho que a gente devia ter uma tropa equivalente a quando pegou fogo na Califórnia. Eu acho que a gente tem muito discurso aqui de gente que quer discursar, porque a pauta da esquerda hoje é o meio ambiente. Eu não sou de esquerda, já fui de esquerda, não sou mais. Eu achei que a esquerda era uma coisa, não sou mais. Hoje eu sou de direita. Eu acho que o capitalismo e a livre concorrência, ela pode trazer muitos benefícios para todos os cidadãos. Não é um estado inchado e gordo que vai deixar ninguém feliz, só aqueles que cuidam do estado gordo e inchado e fazem parte dele. Eu sou um ferrenho, você falou, crítico, ferrenho crítico da questão do meio ambiente, não só de agora, que eu acho que tem muita coisa sendo feita errada hoje, como dos governos anteriores. Tem muita coisa que foi errada também. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que começar a entender conservação como uma coisa mais pragmática. Isso é conservação. Conservação não é só uma floresta intacta, é saber usar uma floresta. Então, eu sou o ferrenho defensor de manejo. Você tem que manejar a floresta. Você tem que manejar espécies que vivem na floresta. Você tem que dar valor real para o meio ambiente. Quanto vale o meio ambiente? E é isso que vai fazer a diferença, porque a gente só vai preservar e conservar aquilo que tem valor. Se não tem valor, ninguém quer saber. Então, eu acho que sim, o governo atual tem muitas falhas. O meio ambiente é uma questão muito ampla. E eu estou cansado de ver a gente sempre no mesmo limbo. Antes, depois, e virou uma questão política. Não é política. A questão aqui é ciência. Nós temos que trabalhar com a ciência e com o diálogo. Para quem está fazendo algo errado, já existe lei. Puna, multe, fiscalize. E para quem está fazendo, produzindo bem e protegendo a onça-pintada, que vive dentro da sua área, dentro da sua safra de milho, porque o porco, a oqueixada, está lá. Está na safrinha de milho engordando. A onça está onde? Lá, dentro da fazenda. Tem que ter esse diálogo. Tem que trazer para a mesa e coroar ou premiar quem faz bem e condenar quem faz mal. É muito simples. E aí